Oi, oi, mano, esse é o vídeo de mais um vídeo, velho, dessa vez aqui, tá, gente, mano? Como você, mano, é, mano? Estamos aqui, mano, no arsenal, velho, pra estar jogando um pouco, velho, por enquanto que o vídeo não começa. Mas, galera, mano, o que eu realmente, velho, eu quero falar pra vocês, mano, que sim, velho, pode estar saindo um novo item grátis especial aí, mano, do Roblox futuramente, beleza? Futuramente não, né, velho, mas certo falar alguns dias, beleza? Então, mano, é isso, já vai deixar o like, mano, se inscreve no canal, o copo, agir esse vídeo pra todos os amigos aí, mano, e vamos embora, rumo 250 mil até o final do ano, beleza, galera? Então, vamos embora, mano, pro vídeo! Pra quem não sabe, gente, mano, pesquisando Roblox aqui no Twitter, beleza, gente, mano? A gente pode estar vendo aqui, ó, vamos lá, pesquisar Roblox, beleza? E aí, a gente pode estar vendo aqui, mano, que o Roblox, velho, bateu a meta de 4 milhões de seguidores, beleza, gente? Aí vocês me perguntam, o que é que tem a ver isso daí, mano? Que o Roblox bateu 4 milhões de seguidores, né, velho? Mas é o seguinte, pra quem não sabe, o Roblox já fez vários códigos aí, vários promo codes, velho, de metas aí, mano, de Twitter, beleza, gente, mano? De seguidores do Twitter, beleza? Então, mano, o que a gente pode prever, mano, é que vai ter, sim, um código de Twitter, beleza, mano? De 4 milhões de seguidores, especial de 4 milhões, ok? Cara, a Roblox, mano, tá se tornando um negócio muito grande, tá, gente, mano? Antigamente, velho, lá em 2017, antigamente não, né, mano? Mas um tempo atrás, mano, em 2017, por aí, mano, quando eu voltei a jogar, mano, Roblox, Roblox não era tanto essas coisas, tá ligado, mano? Não era um jogo que todo mundo tá começando a jogar, tá ligado? Realmente, mano, todo mundo tá começando a jogar, tá, gente? Pessoas aí, mano, que, tipo, ah, só jogava jogos, tipo, realmente, mano, jogos de qualidade, tipo, Forza ou CSGO ou etc, mano, tipo, outros jogos aí Tá começando aí, mano, a jogar Roblox, tá ligado, velho? Realmente, mano, eu tô impressionado com isso, tá, gente, mano? Realmente, eu tô muito feliz, beleza, mano? Que o Roblox tá crescendo, beleza, mano? Cada dia mais Caraca, olha esse modo aqui, mano! Eu fico sem a mão, galera! Eu fico sem a mão! E aí não dá pra saber qual arma eu tô, ó, ó, ó... Ah, essa daqui ainda, meu Deus, eu não passei de arma até agora, mano! Então, sim, mano, pode tá vindo aí, mano, um item grátis aí, velho, de promo code do Roblox, tá, gente, mano? Aí, ou pode tá vindo, mano, pelos 50 milhões, tá, gente, mano? Que é uma meta mais bonita, né? Tipo, ah, 4 milhões é muito nada a ver! Então, vamos colocar o item grátis, mano, em 5 milhões, né, mano? Talvez seja isso! Se não sair, mano, nesses 4 milhões de seguidores do Roblox, mano, vai tá saindo, tá, gente? No do 5 milhões, tá, gente? Que, no caso, seria uma meta melhorzinha, né? Ó, galera, mano, interrompendo aqui, mano, a continuação do vídeo, mano, rapidão, velho Eu quero mostrar uma coisa muito interessante aqui, mano, nesse jogo, tá? Que, no caso, é o Pup Playtime Ontem, na live, eu joguei, tá, gente? E aí, no caso, eu vou tá continuando aqui no vídeo Um bug que aconteceu, tá, gente, mano? Um bug que aconteceu, realmente, na live de ontem Que o Baga me mostrou, tá ligado? É realmente, mano, bem interessante Só deixa eu diminuir aqui, mano, o som, velho Porque vai fazer muito barulho Ah, então eu vou tá deixando desse jeito aqui Beleza? Então, vamos embora, galera Fazer o bug aqui E eu vou te mostrar o interessante Vocês aí, mano, falam que Roblox é bem divulgado Veja esse jogo, mano, que é da Steam Beleza, mano? Vamos lá Ok? Esse bicho aqui aparece, ó Beleza? Vamos correr pra cá, galera, ó Vem, mano, vem pra cá, bichinho Vem pra cá, vem pra cá Ó, galera, eu vou aqui Beleza, mano? Fecha a porta Já vou tá vindo pra cá, ó É o bug, é neste lugar aqui, mano Pra quem tem aí o puppy Puppy playtime, tá, gente, mano? Pode tentar, mano, fazer esse bug aqui Tá, ó Vamos lá Beleza? Virar aqui, ó Esquerda Ok Tem que passar, literalmente, esse aqui é uma das últimas coisas, mano Que você faz no jogo, tá? Que no caso seria esse corredor aqui Beleza, gente? Meu Deus do céu O bicho tá vindo igual um louco atrás de mim, mano Tá, pera Vou parar de olhar pra trás, galera Ok, boa, boa, boa Foi, foi, foi Galera, vou tá vindo pra cá, ó E beleza Aqui, galera Nessa porta aqui você se agacha Beleza, mano? E pronto, ó Se agacha Ok, ó Não Vamos sentar novamente Vamos lá Beleza Beleza, 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 beleza Beleza, galera Tô chegando aqui Nessa parte Beleza, eu vou ficar agachado Ok Olhando pra baixo Vamos lá Tentar a sorte Meu Deus, por favor, por favor, por favor Por favor Foi, moleque Uhul Uhul Beleza Beleza, galera O bicho passou Ok Aí eu vou voltar aqui, ó Pra essa parte aqui, mano Que ele saiu, tá ligado, ó E olha Isso aqui Galera, não é possível isso aqui Tá ligado? Mano Eu consegui fazer um bug Tá, mano Que eu consigo sair pra fora do mapa Literalmente Olha isso aqui, mano Tudo isso aqui, galera É o mapa, mano De Pop Playtime Tá ligado? Olha Que da hora Isso aqui Tá ligado, mano Quem sabia, mano Desse bug Só quem assistiu a live, né, velho Se você não assistiu a live Ou quem não assistiu a live Assista que realmente é muito top as lives Mano Realmente eu faço bastante coisa Em uma live Tá ligado, mano Mas, cara Olha que interessante, tá, gente Mano A gente conseguiu Sair pra fora do mapa Tá ligado, mano Literalmente Olha isso, mano E depois você fala Ah, Roblox é bem bugado Tá ligado? Tem vários jogos do Roblox bugado Olha aqui Olha o que eu consegui fazer, mano Com o jogo sem ser do Roblox Tá ligado, velho Olha aqui Vamos ver o que vai acontecer, mano Vamos ver, vamos ver Será que eu morro? Eu fico caindo Olha ali, ó Todo aquele mapa ali É O mapa do Pop It Playtime Tá ligado? Olha que doideira, velho Quem sabia, mano Comenta aí, velho Nos comentários, tá ligado? Porque realmente é muito interessante Aqui, mano Outra notícia aqui Pra quem quiser um item gato, mano Rapidinho Eu vou estar deixando o link, mano Desse item graças aqui pra vocês Beleza, mano Galera É literalmente um ingresso, né, mano Da Zara Larson, tá Pra quem não sabe Teve um evento, mano No Roblox dela Beleza, mano E, cara Literalmente, mano Saiu um novo item graças Porque é esse Ingresso, né Ingresso não Sei lá, mano É um Ah, velho É um invite, né É meio que um É meio que um Colagem invite Pra o show VIP dela Etc, né, mano Não sei, mano Direito o que eu tô falando Mas É literalmente isso Já peguei aqui, mano Esse novo item graças Vou estar deixando aí, mano Na descrição pra vocês Beleza, mano Esse item graças, beleza Ou se vocês quiserem Tá, mano É só vim aqui, mano No Avata Shop Vim aqui Em Alfeature Itens Beleza, mano Aqui, gente Vocês colocam free E depois vocês colocam Ah, recente update Ou se aparecer em primeiro Aqui, ó Como você pode ver New Aí vocês pegam De boa aí, mano Foi lançado há um dia atrás Só trazendo aqui Eu acho que, tipo Pra mim não vale a pena, mano Gravar um vídeo, mano Desse daí Apenas desse aí Não, tá ligado Mas se colocar aqui Recept upload Vocês vão perceber também Que é um grátis Tá, gente, ó Cara, mano Tem essa Valkyria, tá, gente Que é realmente, mano Bem interessante, tá, gente Ó É realmente, mano A Valkyria Bem interessante, velho Como vocês podem ver Se vocês quiserem, mano Que eu explique, mano Como pegar Eu posso estar explicando Pra vocês Mas, mano Vocês já podem ver Pelo título aqui, ó É testing, tá, mano Então vocês precisam Ser da Os maiores testers Do MetaVest, né Então, mano Etc Vou explicar aí, mano Depois aí Se vocês quiserem Um vídeo, mano Comenta aí também Beleza Mas, cara O vídeo, mano Foi literalmente esse, gente Pra quem não deixou O like ainda, mano Deixa aí, velho E se inscreve no canal Trouxe aqui, mano Nesse vídeo Umas três coisas, mano Diferentes Se vocês querem Uns vídeos, mano Meio que assim Várias coisas, mano Em um vídeo, velho Comenta aí Tá, mano Se vocês gostaram, mano Desse formato Sei lá, mano Distraindo um pouco Também, mano Do Blocks, né Eu quero Vocês lembrar que eu mostrei Um pouco do Pop Playtime Tá ligado Que é um jogo, mano Que tá muito top aí Tá ligado Muita gente, mano Tá gostando Posso estar trazendo Um vídeo sim, mano Caso minha Primeira reação Lá na live, tá ligado Pra quem ainda não viu A live, mano Posso estar trazendo aí O vídeo, né, mano Só que a qualidade Vai tá um pouco Ruizinha, né, velho Porque eu vou ter que tirar Da live Porque eu não gravei, né Mas é literalmente isso, gente Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu Eu sou a Luzi Fui Tchau, tchau